Angola não é tipo Brasil, não vamos só tentar comparar mais aqui, vamos já paramos com comparações Mano, Angola não é tipo Brasil, vamos fazer merda na tua comida Isso vicia Essa modalidade de pedir comida vicia, podes crer que isso vicia Eu só de olhando já to aqui imaginando, cara, se eu tivesse isso no meu aplicativo com o dinheiro no bolso Como funciona o delivery aí no Brasil? Aqui em Angola eu acho que tem delivery, tem delivery sim, mas é só que para um nível, é para um outro nível, né? Ainda não estamos nesse tal nível de pedir delivery aqui em Angola Mas pelo que eu sei, tem muita gente que já pede comida aqui em Angola, bastante gente mesmo É isso aí parceiro Boa entrada no mês de julho, se inscreva no canal até se não esqueça de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas Provando o almoço de 15 reais barato do delivery Um abraço a todo mundo que trabalha com o delivery, né? Entregando comida e tudo mais Mano, um abraço para a produção Guerreiro, vocês mesmo Principalmente em tempo de chuva e de frio Caraca Bora lá ver Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pela primeira vez na história desse canal A gente vai pedir comida pelo delivery Esse sotaque ali deixa eu adivinhar A Pernambuco A real é que hoje eu estou com preguiça de cozinhar, minha mãe não está em casa Inclusive eu não vou revelar o motivo pelo qual ela não está aqui comigo Esse é o tema do próximo vídeo Fiquem ligadinhos E então hoje só me resta pedir comida pelo aplicativo E daí eu resolvi gravar para mostrar para vocês essa minha experiência Quem me conhece sabe que eu gosto muito, mas muito de cozinhar Inclusive quem me segue no Instagram vê que eu sempre estou fazendo live E na maioria das lives ou eu estou cozinhando ou eu estou comendo Geralmente eu estou na cozinha E se você ainda não me segue no Instagram Ele está aparecendo aqui na tela Ele é chubuxo Me segue lá, me dá uma força Já estamos chegando a 6 mil amigos no Instagram Beleza? Então é isso, vamos ao que interessa Já peguei aqui meu celular O aplicativo já está aberto Pela cor e também pelo design do aplicativo Vocês já vão sacar do qual se trata Mas vamos embora Tudo pelo aplicativo O importante aqui é achar comida barata Isso já é bom Estou vendo aqui que tem um bicara que é R$14,99 Não, vamos ver se eu ainda acho mais barato É o D15 Filé à parmegiana Tem frango aos 4 queijos Com arroz Espaguete com bolognese Marmita do seu jeito Feijoada Essa aqui marmita do seu jeito Você entra e fala o que deve ter e o que não? Com arroz e farofa Vixe, mas está muito caro R$20,00 Quentinha, quentinha Não sei como é que vocês chamam aí Mas aqui a gente chama quentinha Aquelas marmitas já prontas Deixa eu subir mais um pouquinho Na minha busca O almoço mais barato que eu encontrei Foi numa marmitaria E custava R$10,00 Porém, o restaurante só fazia entregas A partir de R$15,00 E só vendiam comida Até pensei em pedir um suco Para atingir o valor da entrega Mas não deu certo Continuei buscando e achei um restaurante Onde... Caraca, R$2,200 Quenta você aqui em Angola Peles comida É isso no Brasil assim? Está aqui R$15,00 É equivalente A R$2,289 Caraca, que barato demais Muito barato Isso ainda é incluso entrega, né? Caraca E o valor da quentinha Era R$15,00 Com entrega grátis E vamos Para esse De R$14,99 Que foi o primeiro que eu vi Não sei se vocês lembram Vamos lá Churrascaria Arroz Inclusive é a Refogado Churrascaria Vamos lá Eu vou de arroz Refogado Vou de feijão tropeiro Cara, você que mede Galinha matriz Carne de boi guisado Sim, tem um macarrão aqui antes Só tem espaguete Vai espaguete mesmo Vou de Frango assado E carne de boi guisada Vou botar uma farofinha temperada Que é bom Deixa eu ver Salada Cozida Porque quando a gente bota A salada crua A quentura da comida Acaba deixando o alface Murcho e feio E macaxeira frita Eles tem macaxeira frita Minha gente Que pra quem não sabe É mandioca frita Vou aqui Adicionar o carrinho Deu R$14,99 R$14,99 Eles fazem a entrega Grátis por R$14,99 Mas eu vou pedir Alguma coisa pra Beber Deixa eu ver aqui O que eles tem pra beber aqui Refrigerante Suco Suco eles não tem Tem vinho e tudo Isso vicia Parece que suco não tem Essa modalidade de pedir comida Vicia Pode crer que isso vicia Eu só de olhando Já tô aqui imaginando Cara, se eu tivesse isso Num aplicativo Com o dinheiro no bolso Deus me acuda Ah sim Tem o suco natural Mas custa R$5,50 Vou pedir um suco Vou pedir um suco de acerola Que é o suco que eu mais gosto Aqui está Deu R$20,50 Vou fazer o pedido Ah que legal Quero encontrar o entregador Confirmado Opa, deu certo O pedido foi feito Agora é meio dia e 38 minutos A previsão de entrega é agora entre 1h57 e 2h da tarde É um tempo razoável Espera aí, espera aí Estou a ver que o prazo de entrega é de 10 minutos Realmente elevado Em 10 minutos Você vem trazer comida na tua casa Vamos aí esperar e ver De que horas realmente vai chegar Pode ser que chegue antes Pode Pode ser que chegue na hora Pode Pode ser que atrase Também Mas Já fizemos o pedido Agora vamos esperar Meus amigos E a comida aqui acabou de chegar A barriga já estava roncando Demorou quanto tempo? Chegou no prazo certo Nem chegou adiantado Tampouco atrasou E agora eu vou mostrar pra vocês Em 10 minutos Como veio aqui a comida Aqui está Veio numa sacola de papelão Vou abrir aqui agora Veio a garrafinha de suco que eu pedi Só que veio quente Pequena Vou ter que botar no congelador Pra ficar Está pequenininha também Ah, foi no tempo de pandemia, né? A comida ela vem Dentro E outra Sacola Vem super protegida A gente conta também, né? O cheirinho está bom, viu? Essa sacola é boa Porque já serve pra colocar o lixo Da cozinha E agora eu vou abrir aqui, gente Porque, como eu falei O cheiro está maravilhoso E eu estou com muita fome Eu estava ali sentado E a barriga estava roncando Enfim, veremos como que está A apresentação Dessa quentinha aqui Caraca! D'água na boca D'água na boca D'água na... D'água na farofa, né? Carne aqui Macaxeira Já estou apostas aqui pra comer Me deliciar Nessa comida Porque a cara está muito agradável E eu estou assim Passado de fome Mas antes Eu vou mostrar a vocês Se realmente veio aqui O que a gente pediu Aqui como a gente pode ver O frango Eu não confio aqui em Angola Mano Nem que me falarem que A dois quilômetros daqui Tem uma empresa Que faz delivery Eu não sei se pediria Eu talvez iria lá mesmo Entendeu? Porque É preciso ter muita confiança Mano Vamos fazer porque Isso na minha comida Não vou Angola não é tipo o Brasil Não vamos só tentar comparar demais Aqui Vamos já pararmos com comparações Mano Angola não é tipo o Brasil Vamos fazer merda Na tua comida Se aqui tivesse a dois quilômetros da minha casa Não pediria negativo Primeiro ir lá ver Constatar Depois de frequentar muito aquele lugar Aí sim Eu pediria com o motoqueiro Que talvez é da minha confiança Porque eu sou desses Quero confiança com pessoas que atendem Em supermercado Assado Frito no caso Aí veio aqui a macaxeira frita também Deu dois pedaços Deixa eu botar aqui pra cá Desculpem Se vou bagunçar ou não Mas enfim Veio aqui o espaguete O arroz refogado Veio aqui também A farofinha Uma coisa que eu nunca entendi de brasileiro Aqui também Essa coisa de misturar comida Meter tudo num só prato Sabe? Não vamos botar Vamos botar feijão Arroz Massa Salada Farofa Macaxeira Carne Tudo num só prato Anyway Eu nunca vi ainda ninguém reclamar sobre isso Eu acho que vocês gostam muito Mas eu nunca entendi porquê Olha tem tendo arroz com feijão Sabe? Com carne Agora eu tô procurando Sim E o feijão Veio também Feijão tá lá embaixo Vou mostrar pra vocês aqui Feijão Na farofa Comida devidamente apresentada a vocês Veio tudo conforme o pedido E aparentemente está uma delícia Agora eu vou experimentar cada item Pra dizer o sabor a vocês Começar experimentando o frango Pra dizer se tá gostoso Tá bom Que tempero é esse? 10 Dou 10 pra esse frango Tá muito bom O tempero dele Parece tempero de casa Tempero de mãe Sabe? Uma delícia Tempero de mãe Agora vamos experimentar aqui a farofa Boa demais É farofa de mãe Tem cebola Muito boa também Crocante O arroz Ele tem cenoura Eu amo arroz com cenoura Tem gente que refoca o arroz só com alho E óleo Cara esse dele tá muito bom Deve tá muito bom O arroz tá um pouco mais cozido Do que eu gosto Eu gosto de deixá-lo quando eu faço em casa né Sempre al dente Ele mais Um pouco mais durinho Mas tá bom Vamos aqui pro espaguete O espaguete tá com a cara boa O espaguete leva tomate e pimentão Amo macarrão refogado com pimentão Imagina o tanto de tempero que deve ter essa comida A macaxeira frita né A mandioca frita Não tem como ser ruim Eu tô que ela tá um pouco murcha Geralmente é pra vir mais crocante Mas tudo bem Vamos aqui pra salada cozida Salada tá debaixo da varová Ui Pedação de cenoura Opa caiu Falha nossa Eu vejo que tem repolho Tem batata Tem chuchu Tem repolho roxo também Tem até presunto E o feijão que tá aqui por baixo Pra gente finalizar O feijão que a gente chama aqui feijão carioca Ele tá temperado com cebola Tem coentro também E a farofa né Aqui O feijão tá bem cozido Bem temperadinho também Ele não tá com cara de feijão velho Tá com cara de feijão feito hoje Enfim No geral Comida ótima Saborosa Aprovada Mas claro né Agora é hora de colocar tudo isso pra dentro Que é o que importa Vamos embora Vamos embora Esse vídeo que eu não tenho Tá comendo a mexer no celular Amigos Terminei agora de comer E tipo assim É comida basicamente pra duas pessoas Ou a pessoa tem que tá muito faminta Como eu tava Ou consegue comer duas pessoas tranquilamente E houve um item que eu não avaliei Antes de comer Que foi a carne Mas eu quero dizer que A carne tava com tempero bom Mas ela Acho que precisaria Cozinhar um pouco mais Pra ficar um pouco mais mole Eu tive um pouco de dificuldade Pra morder Enfim O tempero tá aprovado Só precisava de um pouco mais De cozimento Pois é meus amigos Valeu muito a pena Ter comprado esse almoço Custou apenas 15 reais Mas com o suco Acabou Ficando 20 reais E 50 centavos Porque eu amo E o suco tava bom meu parceiro O suco ficou já geladinho A cerola inclusive Vou até pegar aqui A minha garrafinha Pra tomar Eu acho que já tá geladinha Opa Tá no grau Abriu Resumindo Comida muito boa Tá aprovado até demais Essa experiência de comprar almoço Pelo delivery E eu espero Que você Tenha gostado desse vídeo Porque eu tô me esforçando Ao máximo Pra trazer Conteúdos aqui Pra vocês Conteúdos em casa Conteúdos mais Domésticos Digamos assim E é isso Se você gostou Faz o seguinte Dá um like Porque isso me incentiva A trazer conteúdos novos Aqui no canal Se for novo Se inscreve Porque fazendo isso Você não perde mais Nenhum vídeo Que eu postei aqui no canal Clica no sininho também Pra ativar as notificações Beleza Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Como foi sua primeira experiência Pedindo almoço Pelo delivery Se você já pediu É claro Compartilha também Com os teus amigos Pra que mais e mais pessoas Conheçam o meu trabalho Aqui no YouTube Tá certo? Tá certo, amigo? Eu nunca pedi comida de delivery Aqui em Angola Aqui perto da minha região Não tem delivery Até onde eu sei Não tem delivery Mas se tivesse delivery Vou voltar a repetir Eu teria muito cuidado Sabe? Aí vocês brasileiros É normal, né? Porque você já é uma galera Que tem higiene Desde pequeno Cara, aqui em Angola Aqui em Angola É muito diferente Porque boa parte dos restaurantes Não são angolanos Os restaurantes aqui em Angola São mais assim De... Hianos Tem mais restaurantes Assim que babes Sabe? Essa coisa aí De... Esquibabes Squibabes Sabe? Libaneses Já uma parte dos restaurantes De libaneses Cara, em todos os restaurantes Já foram desmantelados Pelas autoridades policiais Pelas autoridades fiscais Na verdade Existe uma nojera Lá dentro da cozinha Que você não faz ideia Por isso que Aqui em Angola Pouca gente tem segurança De pedir comida De lá pra cá Entendeu? Pouca gente Pouca gente mesmo Agora Quando é restaurante de angolano Mesmo A situação é outra Porque Boa parte das pessoas Que trabalham lá Você conhece Aqui em Angola Somos assim, né? Isso aí Cara, mas Pareceu que estava Muito deliciosa Essa comida Pareceu muito delicioso Mesmo Gostaria muito Que você me respondesse Por que vocês Metem tanta comida Tanta coisa Só num só prato Aqui embaixo Eu não vou falar Que é ruim Mas É uma curiosidade Até o próximo vídeo Deixamos a próxima O link que está no vídeo Está na descrição Tchau